Já mostra aí, quem viu viu, quer ou não viu Para moço Oi gente, eu sou o Neto e hoje nós estamos aqui para um vídeo muito louco Já mostra Rafaela qual que é o vídeo Já mostra aí, quem viu viu, quer ou não viu E nós vamos aqui para a cachoeira desse jeito, tá ligado né boy E o trenzão aqui já está meio assustado e eu também, então é isso E eu tenho que puxar o cavalo Diga, mostra o que é o desafio de hoje Ir para o pelo Ir para o pelo não Ir no pelo até a cachoeira Quando você andar no pelo é naquele lá Não é em qualquer pelo não É na mula, boy Chega para lá, se não você está o porrazinho dela Amor, não brinca comigo não Se não, se não eu vou te dar esse celular aqui Não faz não, se não eu não gosto Se não eu vou arrancar esse boleto aí na sua cabeça Tem alguém gritando, você me tocou? É em John, tocando vaca Pareado, doidinho Mas é para vocês verem o nível de loucura já Não estamos na mula do mundo Muito louco E vocês vão ver minha triagem daqui lá na cachoeira E eu vou de boa aqui, porque eu sei que não vai dar nada de errado, se Deus quiser né É, que a Gi disse que Gi falou que pode Gi falou que pode Gi falou que mete o pau Mas Não sei Vamos ir E se esse cavalo aqui Me der trabalho Eu vou pegar e enfiar o dedo na goela dele E vou puxar Não Não tem crime Essa mula nunca pulou Ah não, mentira Já sim Corre não Que esse cavalo meu ali está com preguiça Ele ainda me puxa e ainda cai Ai quem vai cair é eu Ai ai Pudia, vim Shaquine aqui Por lá no meio das pernas dessa mula Tá bom medo que eu tô E John vai passar aí na motona Um zão Um veloce e rápido O pescoço desse cavalo Que é grosso Dos cachorros vêm vindo E cachorro mais que vai querer latir Pra essa mula aí E ela vai tentar dar coisa E vai pulando O neto vai parar e vai querer ir andando Bora gente Agora nós vamos A luz do solzão bruto Solzão de Goiás E John tá tocando os trenhos aí Nós vamos atrapalhar ele Ai ai Essa mula ela Ai meu Deus Eu queria que ela pula Não, tô brincando Ela podia assim De boa, de boa Vem devagar Deve ser melhor Você tampar seu umbigo É mesmo Ai o John tá querendo Talca a zaca Com o trem fechado Aí tá cedo Ele vai falar assim Você vai cair Que é ver que ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Você vai cair Toda hora Você vai cair A frase do Indy é essa Se ele ficar um dia sem falar Isso é nele não Você vai cair Eu não sei o que Qualquer coisa Ele fica bravo rápido Toca Mike Toca Toca Eu ia mentir Sei lá Só tô com medo Porque se essa mula pular Quebrou Pulou Se essa mula pular Vou cair igual eu cair Quando a espuleta vier atrás de mim Vai cair igual eu caindo Da roperata É Qual o secão do Lucky hoje Ai Com uma burra Com um cascudo Olha o Lucky O Lucky Winning 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 É pro outro lado surdo Não ficou aí Essa mula tá com um osso Não é um osso Não dá nada Ô velho Eu tô com medo Neto Pensa que você quebra um braço Montando de mula Aí chega na escola Com o braço quebrado Menino Como que você quebrou o braço Vamos tá na mula No pé Vamos tá na mula No pé Com espora Com espora Com o rei Moço Moço Segundo eu vou fingir Que eu masquei Chegar mancando Tem sangue falso Lá em casa Isso aqui Não Eu só vou chegar mancando Aí eu chego mancando Fala O que que foi A mula me jogou no chão Com espora e tudo E aí eu tava no pé Eu achei que ela gostava Onde eu não era no pé Eu fiquei com dó De arrochar Eu falei bem assim Fique com dó Não amor É porque essa mula Já me derrubou uma vez E aí eu achei Que ela não gostava de sela Eu arrochei a cena de mula Aí eu fui montar sem Mas eu acho que ela gosta É com sela Porque ela não pulou não Ave Maria E aí Aqui hoje Não parou de chorar Eu botei ela em cima do corpo Ela falou assim Achei que ela ia cair de cara Gente Aí vem alguém Vem algum carro Quem que será aqui É Varvá É Varvá Mula das orelhas grandes O que é que você tem? Para de olhar pra minha mulher Gente essa música Era do meu povo Então eu tenho o direito De cantar ela É assim ó Ó filho de rapariga O que é que você tem? Para de olhar pra minha mulher Ó filho de rapariga Eu acho que essa música Era do vovô não Desculpa aí se eu estiver errando Se essa música Era do meu vovô É claro Vocês só no sábado nem lavar Quer tomar banho só no sábado E Ah véi O Nampela é difícil Ó ó Lembrei o Doc Boy tremendo hoje Ô véi Ele tava tremendo mesmo As pernas dele Tava tremendo mesmo Serão Quando ele tava no chão Já tava em pé Ele tava tremendo Ó cala a boca Escutei alguém correndo De cavalo Escutou o trator Não Escutou o tratorzão? Uhum O tratorzão passou aí Cavalo Não dá trabalho não Ouça que eu caio Não Neto Sai 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 véi Eu tô puxando o cavalo Tô com o trem na mão Trem Ali ó Ali ó Tô falando Pra você não mexer Tá mais medo que ele É porque ele Se ele embarcar Ele me puxa E eu caio Você jura? Não Chega lá Meu pai vai chamar a gente doido Você tá montando na mulher A gente não eu né Ah Maria Cavalo me ajuda Eu escutei algum cavalo Eu tô escutando algum cavalo correndo Eu também Eu escutei pra lá Deve ser o cavalo fantasma Maria Você tá ficando Você lembra do cavalo fantasma lá de Uberlândia? É Uberlândia? Era Uberlândia Você ficava falando Me puxar o trem Cai Trem O cavalo fantasma apareceu Lá no trem Você sumiu Seu Todo Oi Ele me pegou Como foi lá? Muito louco Eu não vi nada Eu tô cego por alguns poucos tempos Eu acho que eu tava sonhando Eu acho que ele te deu um remedinho Ou foi um coiso mesmo É Com que pé? Gente Tá muito longe Eu já tô na estrada Tem três anos No deserto do Saara Ai Você tá achando mesmo Me escala Eu Anda dourado Para moço Ah não né Tu serão Vem Parece neve Ai Minha bunda tá doendo Acho que eu vou andando Desce pra cá Cavalaca Eu também acho que eu vou andando Minha bunda já tá doendo mesmo Ai Essa mulher De andar Eu achei que ia ser melhor Do que eu andar na bucha dessa aí Opa Você quase que vai pro show Vou ter que andar assim Neto Chega um pouquinho pra lá Porque o meu cavalinho ali Ele tá um pouquinho Quer alguém vindo? Não tá não Acho que é a cachoeira E você? Eu vou Eu acho Eu não acho nada Eu não sei Eu acho que eu tô ficando doida já Você acha? Não Sem certeza Acho que eu tô pra aposentar Você também? Velha Semana que vem Eu tava da minha mãe Graças a Deus Tadinha Tô ficando velha Eu lembro quando minha mãe Tinha 34 anos Eu lembro quando meu Tinha 40 Quando a minha começou Eu tinha 10 anos Esse ano faço 13 Quando a minha começou Eu tinha 11 anos Eu tinha 11 anos Ano passado Nesse ano você faz 13 E eu tinha 12 anos Eu tinha 13 ano passado Esse ano eu faço 15 É como o tempo passa rápido, né? Comecei a pandemia com 12 anos Agora tem cartucho Não era 11? Não, era 12 A pandemia já acabou O bom familiar falou Que vai decretar Pra acabar a pandemia Em abril Bom, não já pode ficar sem máscara Só a escola tem Eu já fico sem máscara Na fazenda Nossa, né? Nossa, eu tenho um monte de conversa Será que é o sol? Sabe o que é que isso é, Guilherme? É o carvalo arrastando um pau com o rabo Carvalo, não Mana Não Mana Não Não E o mar que está lá está de boa Bora A mula vermelhinha corre Essa é a que é a mula mais rápida Eu corro mais rápido que isso Aham Corro Corro Eu sou o de frete Corre a mil por hora, ó Mula lá, já tem medo Eu também Mas eu ainda tenho de geografia Eu também Já teve de língua portuguesa? Já Eu também Você já teve de matemática? Não Eu não Eu não lembro se eu tive Ah, já O matemático é meu Difícil? Matemática é fácil Não, mentira Vai ser fácil É, Rafaela Menos cinco, menos cinco Dez Menos dez Ah E menos cinco vezes menos cinco? Não, sem vezes não Só tem mais um Menos vezes Menos vezes menos É mais Não Tô prendendo esse trem Aí de final Não Só Oh, cachorona Não parece salva de palmas? Não tem muito gente Botando palmas Né Pior que parece mesmo, véi Agora é a pior hora de descer aqui E eu como é que deita? Não deita Ando na mula Hoje eu vou encher no trem Liga, finaliza o vídeo aqui Antes que a mula pula Então, gente, esse foi o vídeo Nós chegamos na cachoeira Espero que vocês tenham gostado Clique no gostei Se inscreve no canal Tchau Obrigada Tchau